Olá, acho que não quero mais, não. Por favor, esse aqui, olha comigo, vai. Quem não? Eu vou tomar um marido, um marido mais, sim. Então tá. Ufa, ufa, então por todo jogo, todo atório, então é por todo mundo que eu conheço, eu me declaro marido e mulher. E agora, gente, vamos pro bairro dos dois. Todos os dois, hoje o bairro, gente. Atenção, Alves, vamos lá. Trabalho, eu quero ver o passeio dos dois.